Gente, agora eu estou recebendo aqui na Rádio Trianon, pelo portal Clique TV, a querida Andréia Flores. Ela que já é cantora, já estuda música, estuda canto há mais de 10 anos. E pasmem, por influência do professor que virou esposo, que é o Daniel Coronado. E ela teve influência no MPB, por isso que a gente convidou para o show Sucessos da MPB. Tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Boa noite, Rosilin. Olha, é muito bom recebê-la. Eu acho que vai ser bem bacana a sua participação. Vai fazer Marina Lima para nós e Leila Pinheiro. Não é muito fácil cantar essas duas ícones divas da MPB. É, como você disse, são duas divas. São cantoras que eu e tantas pessoas, você, somos fãs, né? E são maravilhosas, são grandes exemplos. Com certeza. Grandes exemplos. Fala um pouquinho da sua história. Como é que você, então, como tudo começou, né? A gente falou aí que você estuda canto, mas como é que foi a sua influência na música? Então, eu conheci o Daniel Coronado através de uma amiga e ele é músico, professor. E sempre comentou, ô, você tem uma voz bonita. Já pensou em fazer estudo, se dedicar ao canto, fazer alguma coisa, trabalhar a sua voz? Aí eu falei, ah, vamos fazer, vamos começar. E foi, então, que eu comecei a estudar. Primeiramente, eu estudei com um professor que era dele. Por três meses, nós mudamos de estado e ele continuou me dando aulas. E até hoje a gente continua aí nessa labuta. Olha que legal. E sempre música popular brasileira? Então, na área profissional, a gente acaba cantando outros estilos também. Cantamos rock, sertanejo. O que o pessoal busca, a gente está trabalhando. Mas a minha paixão são as MPBs, principalmente aquelas bem antigas, Lupicínio, aquele povo mais antigo. Nossa, que interessante isso. E quem vai cantar Dolores Duran é a Carmen, né? Mas você curte também. E o que você pode me falar dos novos projetos? Você tem projeto de gravar CD, apesar de que eu sei que você é back vocal da Carmen em alguns trabalhos no CD dela. É isso, né? Isso, em 2013, através de um projeto musical, eu acabei conhecendo a Carmen Sanches. E ela tem composições com o esposo dela, José Elias. Onde eu comecei, a partir do começo do ano passado, para cá, estamos trabalhando nesse projeto. Ela está divulgando as músicas e eu, como backing, junto com a Kelly Marques. Eu gosto muito de vocais. Inclusive, também tenho um trabalho com o meu marido e a Denise Machado, num outro projeto também de três vozes. MPB também, com a Carmen, a gente faz músicas autorais. E com o Daniel Coronado e a Denise Machado, serão músicas já conhecidas, músicas da nossa grande MPB. Rearranjadas. Regravação com rearranjo de vocais. Olha que legal. Eu acho muito interessante quando você faz uma interpretação, mais de uma voz, porque fica riquíssimo. Exatamente. Eu gosto muito de trabalhar isso. Então, o meu projeto é muito mais voltado para isso do que carreira solo. Muito bom. Eu queria uma palavrinha sua, Andréia, para a campanha AME, Ampare e Respeite os Idosos. Então, eu acho fantástico esse projeto, porque você une duas coisas. O próprio nome já diz, Instituto Cultura e Vida. Você apoia a cultura, que é o que você faz divulgar novos cantores, divulgar pessoas que já estão no mercado ou pessoas que são pouco conhecidas no mercado e amparar o idoso, respeitar o idoso, fazendo essa contribuição com as fraldas geriátricas, que já é um grande começo. Tem muito que a gente pode oferecer, mas isso daí é um começo de grandes coisas que vão surgir pela frente. Então, sem dúvida nenhuma, porque quando a gente começou a fazer essa arrecadação de fraldas geriátricas, as pessoas, foi unânime, todas as pessoas contribuíram, e tantos artistas também, porque quando você fala em fraldas geriátricas, é muito, pega na veia, não tem como, só vai para o idoso. Não é como você arrecadar um valor ou pedir doações em dinheiro. Então, quando você fala de uma fralda, e quando você fala de um show, as pessoas vão até lá, levam fraldas geriátricas, então isso é muito legal. Isso é muito legal, porque, como você disse, evita aquela questão de você doar dinheiro e poder ter problemas, de extravio e tudo mais, e a fralda geriátrica é muito utilizada por eles. A gente pensa que não, mas é muito utilizada. Chega uma certa idade que você não consegue mais segurar, e você precisa disso sim. Exatamente. Olha, eu queria que você deixasse, então, um abraço aí para o pessoal, um convite para todos irem lá no dia 11, no nosso show Sucessos da MPB. Então, pessoal, dia 11 de junho, estaremos no Teatro Ruth Escobar, fazendo interpretações de grandes nomes da MPB. Eu estarei cantando Leila Pinheiro e Marina Lima, junto com os vários colegas que são talentosíssimos, abraçados aqui pela Roseli e pelo Eddana, participando desse projeto maravilhoso e fazendo um espetáculo maravilhoso para vocês também. Participem. Então, você vai fazer para nós a música Fulgaz. Isso, a música Fulgaz. Então, vamos lá. Você é quem faz Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Tudo você é Quem lança, lança mais e mais Só vou te contar um segredo Não nada, nada de mal nos alcança Pois, tendo você, meu brinquedo Nada machuca, nem cansa Então, venha me dizer O que será Da minha vida Sem você Noites de frio Dia não há E um mundo estranho Pra me segurar Então, onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom Te amar E tudo de lindo Que faço Vem com você Vem feliz Vem feliz Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Você me abre Seus braços E a gente faz Um país Sensacional, viu? Muito obrigada, Andréia Você Pela sua colaboração com a gente O carinho com a campanha Em prol dos idosos, viu? Obrigada, Roseli Obrigada por fazer parte desse projeto Que pra mim é uma ideia fantástica E como eu disse É bom reprisar É o começo De muito Que você ainda vai fazer Obrigada, Eddana Também Muito obrigada Parabéns, viu? Parabéns pelo projeto Muito bom Quero convidar você Ouvinte da Rádio Trianon AM 740 KHz Para o grande show Que será realizado amanhã Às 21 horas Com convidados Cantores e intérpretes Maravilhosos Que irão cantar Os maiores sucessos Da música popular brasileira No Teatro Ruto Escobar Rua dos Inglês 209 Na Bela Vista Você desce no metrô Brigadeiro Na Paulista E esta rua Fica antes da ponte 13 de maio À esquerda Olha, já estou dando Até um mapa pra você O GPS Você não vai me abandonar Vai lá Vai prestigiar Os ingressos estão à venda Pelo site agarre.com Amém, amém, pare Leve a esperança Cante assim comigo E faça parte da campanha Vamos ajudar Vale pra pensar Hoje eu sou jovem Idoso